Tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os biomas brasileiros, certo? Eu fiz uma pesquisa aqui para a gente verificar a distribuição desses biomas ao longo do território nacional e para a gente ter também acesso a algumas imagens que caracterizam aí cada um desses biomas, certo? Enfim, fazer essa verificação, mas via de regra a gente percebe logo de cara o seguinte, que os cientistas acabam apresentando como um conjunto dos biomas brasileiros, via de regra esses seis são os principais apresentados. Um ou outro apresenta algum que diferencie, mas nós vamos tomar como base esses seis biomas. O bioma da Amazônia, o bioma da Mata Atlântica, o bioma da região do Cerrado, o bioma do Pantanal, lá no oeste do país. Lá no extremo sul do país a gente tem o bioma dos Pampas, enfim, do Pampa Gaúcho, e aqui mais entre o norte de Minas e o centro do nordeste brasileiro, a gente tem o bioma da Caatinga, cada um com suas características próprias e particulares. Enfim, o bioma é uma região com características naturais bastante parecidas, mas que apresenta no seu interior variedade de ecossistemas. Então, dentro de cada um desses biomas que estão aqui mapeados e identificados, a gente vai ter uma variedade de espécies, da flora e da fauna, mas que concentram, se condensam dentro desses territórios e eles acabam se diferenciando geograficamente, biogeograficamente, de uma localidade para outra. Então, por exemplo, o bioma da Amazônia vai ter aí suas características, diferentes das do Cerrado, diferentes da Caatinga e assim sucessivamente. Então, por exemplo, pegando aqui o da região da Amazônia, iniciando aí do leste, ou melhor, do oeste do Maranhão, aí passando pelos estados do Pará, do Amazonas, do Amapá, de Roraima, Acre, Rondônia e aqui o norte do estado do Mato Grosso, um pedaço do território brasileiro, mais de 40% do nosso território abrangido pelo bioma da Amazônia, a gente tem aí características, enfim, bastante peculiares. Então, temperaturas, médias de temperaturas acima dos 30 graus, índices de pluviosidade, de chuva acima de 2.000 ml, a gente tem a maior quantidade de animais e de vegetais, da fauna e da flora, concentrada nessa região, a maior concentração do planeta, certo? De animais. E aí, eles se assemelham em alguma medida com o do bioma da Mata Atlântica, mas da região do bioma da Mata Atlântica, vai ter aí uma média de temperaturas também quentes, aí próximas de 30 graus, mas com índice de pluviosidade um pouco menor do que 2.000 ml, aqui na Amazônia, em algumas localidades, chega a mais de 2.500 ml de chuva por ano, aqui na região do bioma da Mata Atlântica, próximas a 2.000, a gente, no bioma da Mata Atlântica, que concentra aqui, aliás, que nessa faixa onde está localizada a maior parte das grandes cidades das duas megalópolis aqui do país, a maior concentração populacional, isso fez com que boa parte desse bioma fosse, enfim, ao longo do tempo, viesse sendo desmatado, devastado, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, enfim, boa parte aqui dessas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, essa megalópolis que a gente tem aqui no nosso país, e isso, ao longo do tempo, fez com que um bom pedaço desse bioma viesse sendo degradado, como eu falei agora há pouco. Chama a atenção o seguinte, para o seguinte, esse bioma é o que apresenta a maior biodiversidade do nosso país, ou seja, em variedade de animais, o bioma da Mata Atlântica tem uma quantidade maior, em números absolutos de animais e de vegetais, o bioma da Amazônia, ele se destaca. Aí a gente vai ter aqui, para além da Mata Atlântica, os biomas da Caatinga e do Cerrado, da Caatinga e as características vegetais, com diversas plantas, caducifólias, plantas que têm a capacidade de perder as folhas e de preservar parte da sua água, para poder, no momento da seca extrema, da seca severa, a planta não vir a falecer, e diversos animais que também vão se adaptando a esse clima mais quente e mais seco, principalmente ao longo do ano. Via de regra, aqui no bioma da Caatinga, a gente vai ter em um, dois meses, que varia conforme a localidade, do que é para o momento de chuvas, onde se registra a ocorrência de chuvas. Mas no Nordeste Sertentrional, mais próximo de janeiro, dezembro, janeiro, às vezes fevereiro, e aqui mais para essa região da Bahia, do Norte, de Minas, enfim, do Sertão de Segipe, aí mais próximo ao meio do ano. Então, março, abril, maio, enfim, próximo já do meio do ano. São chuvas concentradas, em alguns momentos torrenciais, e isso faz com que a gente tenha aí dez meses, nove meses, de um período de estiagem. E aí, por conta disso, a gente tem a flora e a fauna se adaptando a essa realidade de temperatura e de clima específico. A gente tem aqui o bioma do Pampa, com vegetações mais arbustivas, algumas pouquíssimas arbóreas, mas principalmente gramíneas e arbustos, características de clima mais frio, médias anuais de temperaturas mais baixas. O bioma do Pantanal, que se localiza aqui no sul do Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, áreas alagadiças, com regime de chuva muito bem específico. Então, a gente vai ter um período de seca e um período de chuva, e aí sim, nesse momento de chuva, de cinco, seis meses de chuva, chuvas intensas, e que faz com que essas áreas que são mais baixas fiquem um tanto alagadas. E aí, diversos animais acabam se adaptando a essa realidade, a esse contexto físico, climático, e se desenvolvam nessa região. O clima do Cerrado é bastante parecido, fazendo uma comparação, com o da savana africana. A gente vai ter aqui também temperaturas, médias de temperaturas um pouco mais altas, um pouco acima de 30 graus, chuvas, regimes de chuvas entre mil e mil e trezentos mililitros por ano, então um pouco menor do que a Mata Atlântica, um pouco menor do que o bioma da Amazônia. E aí, aquela característica de, enfim, bem parecida com a savana. Deixa eu tentar ver uma foto aqui pra gente poder, né, apresentar pra vocês características, né, dessas, 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 desses biomas. Deixa eu tentar ampliar aqui pra gente visualizar cada uma dessas tipos de vegetação. Então, aqui, você vê a vegetação da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica, né, bastante fechadas, úmidas, etc. Aqui, a região do Pantanal com áreas alagadiças, né, áreas com pouca variação de relevo. O Cerrado, como eu falei, né, uma área que se assemelha e as savanas africanas estão com algumas espécies arbóreas, né, no momento da chuva, isso daqui tem aí, né, um verde pujante, né, uma vida que se renova. E no momento da seca, você tem aí essa característica como você tá vendo aqui agora. E, da mesma forma, o bioma da Caatinga, né, que aí, sim, com espécies retorcidas, espinhosas e vegetais, né, caducifólios, né, que tem essa capacidade aí de perder as folhas pra poder sobreviver. Eu indico pra vocês, pessoal, o site do Brasil Escola, ele tem aí, enfim, uma sequência de mapas e de informações que são bastante interessantes. Aqui com um resumozinho interessante, né, apresentando cada um deles com algumas características, né, como, por exemplo, o bioma da Amazônia, né, a maior floresta tropical do mundo, apresenta grande biodiversidade. A vegetação divide-se em mata de terra firme e mata de várzea ou de igapô, né, são áreas aí alagadiças. O Pantanal, né, também, né, como a gente falou agora há pouco, é uma das maiores planícias alagadas do mundo. A vegetação do Pampa, né, conhecida aí como Campos Sulinos, né, são áreas aí mais, se assemelham a pastagens. Cada uma dessas, dos biomas, né, fica como dica pra vocês fazerem a leitura e eu vou deixar um material pra que vocês respondam a questões sobre os biomas brasileiros. Eu vou encerrando nossa aula por aqui pra não ficar tão extenso e, enfim, pedir, né, lembrar sempre que vocês se cuidem, que vocês tentem ao máximo preservar a saúde. A gente tem perdido, infelizmente, muitos brasileiros, muitos, enfim, em alguns casos, alguns parentes, alguns conhecidos, até mesmo no nosso Instituto Federal e, enfim, a doença, infelizmente, continua agindo, continua contaminando e tirando a vida de algumas pessoas. Se cuidem, tô disponível sempre que possível aí no WhatsApp e nas plataformas digitais. Pedir a Deus que saia essa vacina logo pra que a gente possa voltar ao nosso cotidiano do dia a dia. Um forte abraço a todos. A gente se vê. A gente se vê.